Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal Estamos aqui em Sorocaba, no Espaço Terapeuta de Compleiades que é uma casa de atendimento voluntário que a gente aplica reiki, cromoterapia, bencimentos e tem outras técnicas e eu participo aqui as segundas-feiras com a reflexologia, fazendo trabalho voluntário Estamos aqui com o Lázaro Boa noite Isso, o Lázaro está aqui aproveitando esse momento Aqui a gente faz alguns atendimentos mais rápidos para poder dar oportunidade de mais pessoas passarem por esse atendimento voluntário, gratuito Então é isso Estão aqui Então para vocês aí que de vez em quando pedem para mim fazer um pouco de manobra mostrar um pouco do que eu faço Então eu vou mostrar aqui no pé do Lázaro Então eu já fiz o pé direito dele, estou agora fazendo o pé esquerdo Vou mostrar algumas das manobras que a gente faz Então primeiro a gente pega aqui a área de plexo solar e dá uma boa estimulada Depois o plexo, eu vou fazer um passo a passo aqui Faz o timo Linha reta aqui subindo na direção do terceiro dedo é o timo Depois de fazer o timo eu trabalho os pontos da cabeça Massageio todos os pontos da cabeça, dos dedos A parte superior dos dedos é o alto da cabeça Então a gente faz toda a parte de cima dos dedos Depois volto fazendo a parte de baixo dos dedos A parte de baixo dos dedos, de baixo do dedinho e do vizinho É a área do ouvido, ouvido sim nos nariz Então a gente deve fazer o apalpimento em toda a área Cada milímetro é importante Não devemos desprezar nada Então toda a área aqui Se doer Lázaro, você me fala se dói Doeu? Não, tranquilo Então a intensidade de dor Quando doer tem que ser uma intensidade tolerável do cliente A gente não pode causar uma dor de muito desconforto Aí vem o dedo vizinho, também faz toda a manobra em toda a extensão dele Depois dos outros dois dedos aqui É a área da visão, os olhos Vamos trabalhar um pouquinho A área da visão do Lázaro Estou estimulando aqui, se doer se me falem Isso dói um pouquinho Dói um pouquinho Então vamos lá Vou ensinar vocês a O tanto de apertar Tá bem? Aqui dói Lázaro? Dói Então vamos lá Estou apertando Dói? Está suportável Está suportável Então a gente tem que negociar com o cliente Essa sensação de dor Ela tem que ser uma sensação de dor tolerável Não pode ser uma sensação de dor insuportável Tá? Eu vou estimular mais um pouquinho Dói? Está bom Isso Como eu já estou apertando já faz alguns segundos Vocês sabem que aqui tem acúmulo de cristal Ou pelo menos tinha, né? A gente com o aperto Com o estímulo Os cristalzinhos começam a circular E a dor do ponto começa a diminuir Então com a tendência do local aqui a dor cessar Diminuiu a dor Lázaro? Minuiu Então é assim Assim a gente faz um check-out Não é um check-list no peito Faz uma manobra geral Eu gosto de fazer assim Fazendo sempre manobras na totalidade do pé Agora quando o cliente traz alguma questão em especial A gente trabalha especificamente a questão Além de fazer todo o protocolo Eu gosto de fazer todo o protocolo no pé Ok? Dedo Então aqui como é um atendimento mais rápido Para poder dar atenção a outras pessoas Eu vou passar um pouquinho mais rápido nos pontos Ok? Então dedão O dedão tem a garganta, né? Gargantinho do dedão Nossa garganta Nossa garganta nós temos Glândula tireoide Paratireoide Amídulas E por aí vai Então Dói Lázaro? Não Dói? Não Sempre perguntando, né? Sempre de olho Olho no olho do cliente Como você achou um ponto aqui Que o cliente falou que dói Você vai ficar aqui olhando o pé do cliente O cliente está lá morrendo de dor Estribuchando e você está aqui Você tem que estar aqui E olhando o cliente Tem que ser nessa plana Aqui na lateral do pé aqui É a área da coluna Eu vou descendo aqui Trouxe o meu pezinho aqui para vocês verem, né? Olha agora a área da coluna Que vem daqui do alto E vai descer até aqui Na área do calcanhar Vem do alto da coluna Parte da trás das costas Parte da lombar E depois aqui embaixo A área do cócci Então como a mão secou A gente precisa Passar um pouco mais de creme Para facilitar o trabalho Então A gente vai fazendo a palpa aí Vai Lázaro Não Viu? Aqui Aqui Viu? 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 Quanto é uma passada em toda a coluna No Lázaro Aqui está ali em ordem Aqui Quando tem um V invertido Tem um ponto da montanha Vocês sabem que ponto da montanha É um ponto emocional Vou dar uma pegadinha só E observar o Lázaro Dói? Tranquilo? 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 Beleza Então a gente dá um estilmozinho só Roberto Ponto da montanha É ponto emocional Isso Tem um ponto da montanha Se você não conhece, tem outros vídeos aqui no canal no YouTube que você vai lá ou faz meu curso, enfim. Ou me pergunta depois que a gente te mostra com mais detalhes, tá bem? Descendo aqui agora, pé direito tem fígado, pé esquerdo tem baço. Então a área do baço é por aqui. Vamos fazer um estímulo no baço. Olha. Um pouquinho. Aí, isso, eu chamo um ponto aqui. Eu vou dar mais estímulo, tudo bem? Suportável. Isso, vou manter assim, já falei que tá suportável, né? Tá doendo, eu vou manter nessa pegada aqui. É um ponto de produção de energia do corpo baço. Estudantes, pessoal que tá fazendo vestibular, faculdade, ENEM, o pessoal fica extremamente cansado estudando. Então fica a dica aí, pra você que tá buscando clientes. clientes que estão nessa fase de trabalho, de estudo, né? Você tem, dá um estímulo no baço, que vai dar um, é um tônico, né? É um energético natural. É, dá um up. Legal? Vou pegar aqui o estômago. Minha mão tá na frente. Estômago. Tudo bem? Rim. Um pouquinho pra dentro aqui o rim. Doeu. Isso, agora. Então doeu, a gente tira a mão, né? Dá um abracinho no pé. Esse abraço no pé aqui é muito importante. Pede desculpa pro cliente. E continua fazendo uma deve-massagem, né? Pra ele não ficar com aquele trauma da dor do momento. Para que a lembrança do momento, seja a minha desculpa que eu pedi a ele. E o carinho que eu tô fazendo no pé dele. Mas eu volto no ponto, tá? Agora eu volto no ponto já sei o ponto que é. Eu começo a apertar, dando pressão aos poucos. Pra achar de novo o ponto que tá com os cristalzinhos. Tá bem aqui? Aqui. Aqui. Meu dedo vai devagarzinho, cada milímetro é um pontinho diferente da área do cuquinho dele. Isso, a área de rim. É uma hora importante pra você perguntar pro seu cliente, você toma água, você se hidrata direito. Então, o consumo de água é importante. Aí desce uma linha reta o eterno, até alcançar a bexiga. Alcança aí a bexiga. Tudo bem? Aqui é a parte cava do pé, a área de intestino, né? Meolinho, intestino delgado, ou intestino fino, né? E a parte externa é o intestino grosso. O intestino grosso faz aí. Desce. Sobe, vira e desce. Jogando pro resto. Ok? Vamos fazer essa parte lateral. Essa parte lateral aqui nós temos o ombro. Tem ombro, braço, mão, até alcançar perna e joelho. Aqui o ombro. Com o peito. Aparecendo o braço. Mão. Perna. Até alcançar aqui embaixo o joelho. Com o peito. O joelho se mistura com a parte dos testículos. Tudo muito juntinho, né? Então se mistura nessa região aqui. Os nervinhos, né? Desce parecendo o código de barra. Sim. Um atrás do outro. Então a gente vai por exclusão. Quando a queixa é joelho. Você pegou aqui, doeu. Opa, eu peguei o nervinho do joelho. Se o cliente tá com uma questão na área dos testículos, né? Se eu pego aqui, dói. Opa, então aqui eu vou por exclusão. Sim. Eu não tenho um chipzinho na ponta do dedo pra... Pra saber. Né? Tá bem? Então assim, como aqui é uma... A gente vai finalizando, tá bem? Gira anti-horário. Gira horário. Anti-horário, horário. Anti-horário, horário. Anti-horário, horário. Anti-horário, horário. Anti-horário, horário. Por que anti-horário, horário, Roberto? Eu já tenho nas aulas nossas aí. Nossos chakras, né? Nossos chakras funcionam no sentido horário. Eu não posso deixar meu cliente rodando no sentido contrário. Todo movimento de rotação a gente devolve no sentido horário. Né? Bem, dá uns tapinhas, vou pegar uma cortadinha. Tudo bem? Ótimo. Beleza. Agora a gente pergunta pro cliente, né, o que que ele achou, como que foi, como que não foi. Ótimo. Ficou muito bom. É. Ficou relaxado. Uhum. Encontrou o que você veio buscar aqui hoje? Sim. Sim. Com certeza. Aí depois aqui você vai fazer outros trabalhos aqui na casa. Sim. Você vai passar ainda por? Fazer o reiki, né? O reiki. Acho que é a cromoterapia. E a cromoterapia. Isso. Então o Lázaro, depois de estar aqui, ele vai aguardar a vez dele pra passar pela cromoterapia e pelo reiki. Ok? Pessoal, obrigadão. Quem gostou, deixa aquele like legal. Curte, compartilhe e comenta o nosso vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.